Fala, molecada! Geração Gamer na parada! E eu sei, mano, vocês estão muito curiosos pra saber o novo time do Perebinha no último episódio geral, mano, ansiosa demais. Mas sim, já abandonamos, já demos adeus ao Colorado, jogamos muito por lá, dois títulos, mas o foco, meu parça, é hashtag Europa. Então bora assinar o contrato com o fabuloso e misterioso Clube Europeu. Tá lá, vamos conferir a nossa lista de oferta, é o Bayern, é o Bayern, mas não o de Munique, é o Bayern Leverkusen. Uma proposta inacreditável de 43 milhões para um contrato até agosto de 2027. Vamos dar um confere aí no time deles, é a única oferta que a gente tem, a janela já vai fechar, acho que não teremos outra. Vamos até o último dia pra decidir. Olha só, ele tem um ataque, o brasileiro Paulinho e também o Patrick, outro atacante. Lá no banco, mano, os melhores tem o Stênio 75, tem o Lucas Alário 77 e tem aqui mais em cima, cara, o Florian Ritz, sei lá do que, 82 e mais um 79. Já deu pra ver que o Eduardo Vargas tá em fim de carreira com 72 e o melhor, mano, então, é o Perebinha. 87 de overall, a gente sim tem chance e provavelmente vamos ser o capitão, não, o titular do time. Vamos adiantar até o último dia da janela pra ver se vai pintar mais uma outra e a gente decide agora em tempo real. E não tem outra, é realmente só o Bayern e vamos conferir onde eles estão. Na UEFA Europa League, o Bayern tá disputando, mano, vai enfrentar o Vila Real na fase de 16 avos. Bora ver se eles estão na primeira divisão alemã, a Bundesliga e estão, estão muito bem, cara. Já está lá na metade do torneio, né, o primeiro turno já tá acabando e o Bayern, mano, já acabou, inclusive, 20 rodadas já tem. O Bayern tá em quinto com 34, se eu não me engano, são os três ou os quatro primeiros que vão pra Champions. A gente vai ver isso e vamos brigar, então, hein, por uma vaga na Champions e jogar ainda a Europa League. Acho um bom negócio. Contratinho assinado, vai começar a 21ª rodada da Bundesliga. E antes de tudo isso, o nosso mitoso, o Pelé Binha, tá chegando pra assinar contrato já nas dependências do clube alemão. Expectativa da torcida, mano. Poucos conhecem, poucos sabem o futebol que esse mini-monstro tem, inclusive os jornais alemães. Alemães, cara, já estão zoando ele aí, mandando vários memes do Pelé Binha, dizendo que ele é feio, que ele é horroroso, não sabe jogar bola. Mal eles sabem. A gente vai mostrar o nosso futebol e vamos pra dentro, compadre. E saca só, mano, o Pelé Binha é invocado. O novo visual dele deixando o cabelo crescer, usando algumas mechas a mais pra ter esse tamanho de cabelo. Ele tá imitando o R10. Ronaldinho Gaúcho, hein. Será que isso aí vai dar sucesso? Ele deixou o cabelo rosa, velho. Ele tá doido. Vamos ver, de repente a gente põe uma outra cor. Ele tava usando essa há um bom tempo. Mas, cara, vamos meter aí o Pelé Binha de cabelo rosa, moleque. E é isso, rapaziada. Tá aí o Pelé Binha invocado, como sempre. Torcida, mano. Vaiando ele. Ninguém acredita. Acha que o visual dele é algo fora de si, mano. É fora do normal aí pros padrões alemães. Mas não, a gente vai mostrar pra vocês que não precisa ter uma beleza. Não precisa ter nada disso. Só tem que ter uma coisa. O futebol. E o futebol, o Pelé Binha tem demais. Camisa 33. Só na próxima janela que a gente vai poder pedir a camisa número 9. Ou outra numeração. Mas bora pra cima. E o Bochum, que é o nosso adversário, já começou pressionando. Jogada de pé em pé até a finalização. O nosso goleiro defendeu com a cara, mano. Meteu o cabeção nela. E a vez do Bayern jogar, o Paulinho tá fazendo a dupla de ataque ao lado do Pelé Binha. Dois brasileiros. E ele pede. Vamos lá, mano. Domina essa. Não pode errar que a torcida tá pegando no pé. Fez a pinta. E olha a torcida levantando já, mano. Já mostrou um pouco de talento. Cartão amarelo pro adversário. E a torcida, mano. Já vai a loucura com o Pelé Binha. Cabelinho do R10 vermelho. Diferente nisso. Mas o resto tá igualzinho. Vamos pedir essa. Vai, mano. Bate aqui pra gente cruzar rasteiro. Voltou. Defesa tira. Lateral é nosso. Bora encostar, hein. Vamos lá. Pediu. Bate de primeira. A solta bomba. Ela tinha endereço. Mas foi travada pela defesa. Paulinho toca. O Pelé Bapassa. Vamos lá, Paulinho. Essa é tua, cara. Essa é tua. Perebinha tentou o passe. Bola travou. Vai acabar o primeiro tempo. 0x0 contra o Bochum. E eles abrem o placar aí, mano. Camisa 10 no início do segundo tempo. Aproveitando o cruzamento que veio tranquilinho, completamente livre pra ele. Na verdade, um passe, né. Dominou, olhou, bateu, guardou. Saiu pro abraço. Bayern segue pressionando. Bayern segue pressionando, segue buscando o seu gol de empate. Mas a marcação dos caras tá muito bem. Vai, Pereba. Olha só. Olha só. Olha só. Foi o quê? Pênalti ou falta? Pênalti ou falta? É pênalti! Penalidade máxima em cima do Perebinha. A torcida vai à loucura. Será que eles vão nos colocar pra bater, mano? O nosso histórico em pênaltis é horripilante. Mas sofremos aí o pênalti claríssimo. O cara tá até orando pro juiz não dar essa pra ele, véi. Mas não tem chororô. É pênalti e Perebinha na bola. Pereba é responsabilidade. Vai nela, Pereba. Vai nela, Pereba. Caprichou, olhou, bateu. Tá dentro! Gol! Gol do Bayern Leverkusen. Perebinha marca o primeiro. Sofrendo e convertendo o pênalti. A torcida aos poucos, mano. Vai parando de vaiar ele. E vendo que não é beleza, é talento. Isso é de sobra pro nosso mini-monstro. Vamos, vamos. Acredita, véi. Acredita nessa virada. Outra bola tomada. Ele toma de volta. Vamos lá, goleiro sai. Sai mal. Ah, véi. Demoramos finalizar. Vem de novo. Que defesa do goleiro do Rochu. O jogo vai acabando. É jogada individual do Pereba. Conseguiu passar. Deu o toque. Faz, 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 faz. Ele bate na trave. E a bola não entra. Vai acabar o jogo. Juizão apita. Vinde. Papo. Tivemos duas chances pra virada. Mas não foi dessa vez. Mas o time jogou bem, cara. Jogou demais aí no segundo tempo. Bora ver, ó. 21 rodadas. Mantivemos a quinta colocação. E vamos em busca, pelo menos, do segundo lugar, terceiro lugar. Pra buscar aquela vaguinha sonhada na Champions. Jogão de agora. O segundo já chegando no Bayern. Só pegando pedreira. Não, a primeira não foi, né? Mas agora é o Borussia Dortmund. E a bola tá rolando contra os caras. Tem bola. Vai, vai, vai. Rolou no Pereba. Bateu de primeira. Ela tira a tinta da gaveta. Já tem mais uma. Vai, Bayern. Vai, Bayern. Bola pro nosso outro centroavante. Ele prensou. Ele ganhou. Ele bateu. Defendeu o goleiro do Borussia. E ela quase sobra nos pés do Pereba. Tá muito bom, mano. Os dois times atacando. E vem o Bayern novamente. Aí no Pereba dominando. Vamos, vamos, vamos. Oh, pênalti de novo. Cavou mais um pênalti o Perebinha. E o jogador ali não se conforma. Vai brigar com o árbitro. Ele tá mestre pra sofrer pênalti, hein, véi. A malandragem aí do quadrado. E X no corte seco. Acaba com o bote que os caras dão. Vai, Perebinha, de novo. Ele já marcou um. Vamos lá, Pereba. Duas vezes. Será que você consegue duas vezes? Vai, Pereba. Vai, Pereba. Vai, Pereba. Vai, Pereba. Bateu. Não, 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 não. Eu tentei, mano. Eu tentei uma bola de cavadinha no canto. Até se chutasse forte, né. O cara adivinhou o canto. Borussia parece que deu uma cansada, mano. Eles não estão atacando mais. E o Bayern Leverkusen vem pressionando. Aí o Pereba tentou levantar pra dar o chapéu. Marcação vai no corte de cabeça. Volta mais uma com o Bayern. Vai procurando o jogo. Vamos. De letra. Bom passe. Tabelinha. Vamos procurar alguém no meio. Opa! Pegaram o Pereba. Bate rápido então, irmão. Vamos lá. Quem vem? Quem vem? Bom passe aí pro nosso atacante. Bater pra fora. Deixou o Paulinho no banco, mas também tava impedido. Caraca, que chute foi esse do Marco Reus. Bola passou triscando a trave. Pode ter contra-ataque. Aqui tem. E tem contra-ataque pro Bayern. Bola levantada. Tocada rasteira pro Pereba. Vamos achar alguém na área. O toque na boa. Vai fazer. Defendeu o goleiro. Mas é escanteio pro Bayern. Último lance da partida é agora. Perebinha chega. Pede essa curtinha. Vamos na boa. Vamos na boa. Marcação. Vai, vai, Pereba. Ai, tinha um outro cara ali. Vai, vai. Ganha, ganha, mano. Tá valendo tudo isso. Não teve falta. Vantagem é pro Bayern do Pereba. O toque ali na boa. Ai, mano. Vai, vai de novo. Volta o jogo. Ó, deu bom. Caraca, velho. Vamos lá, então. Encarar o Red Bull Leipzig. Mais um jogaço. E o Bayern, dessa vez, com o uniforme vermelhão. Perebinha meio a meio com a torcida, né, mano? Os caras amaram no primeiro jogo com o pênalti convertido. E odiaram depois com o gol perdido também no pênalti contra o Borussia. Mas tá lá, mano. Vamos pro jogo. E ele já rabisca. Já chama alguém ali. Caiu. Segue a falta. Deu falta. Tem toda a lei da vantagem. Mas começou quente. Perebinha liso como sempre. Mas a bola tem que sobrar pra gente. Já vamos pedir essa de boa. Inverte o jogo. Vamos lá, cara. Vamos chegar no ataque como fúria. Como fúria. Olho no sangue, sangue no olho. E vice-versa. 1x0 pro Red Bull Leipzig. Dani Olmo abre o placar no início do segundo tempo. Jogada facinho daquele esquema. De pé em pé. Até mandar um golaço, hein. Um tirambaço na gaveta. Demorou. Vai Pereba dominando. Acho meio. Tá de boa. Um, dois. Era pra devolver pra mim. Ele devolveu o solo pro cara de trás. Perebinha bate. O goleiro pega. Vai dar tiro de meta que essa bola já tinha saído. Papo Gomes saiu no time, hein, mano. Agora um outro atacante aí pra fazer dupla com o Pereba. Vamos achar espaço. Caiu. Caiu. Tem a marcada falta. Ele tá sendo caçado. E já tá sentindo uma lesão, hein. Perebinha sendo caçado aí desde que chegamos no campeonato alemão na Bundesliga. Ele se levantou, eu acho. Vamos ver, né, cara. Suspeita de uma possível lesão. Bate pro gol. Bate pro gol. Pra empatar. Pra empatar. Tá dentro. Tá dentro. Bola na rede e é do Bayern. Na falta sofrida por Perebinha. O Amiri bateu assim, ó. No cantinho. E agora o pênalti é pro Red Bull Leipzig. Já sofremos dois em dois jogos anteriores. Dessa vez é o adversário que sofre. Olha a jogada. Limpa, mano. Um pênalti muito infantil. O cara praticamente não deu bote. E o cara tava indo pra fora aí da grande área. Vamos torcer. Vamos secar. Vamos, goleiro. Vamos pegar. No meio do gol. Ele bateu mal demais. Igual o Perebinha. E vamos pro contra-ataque então. Domínio de classe. Passe de categoria. Pede a tabela pra correr. Demorou tocar, mas sobrou. Sobrou pro Pereba. Vamos, 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 Pereba. Último corte não deu. Ele retoma. Tá valendo. Ah, ele deu falta do Pereba, cara. Aonde que a gente fez falta nesse lance? Eu quero ver até o replay. Olha só. Foi nesse lance. Aonde que fizemos falta, velho. Na moral, mano. Na moral. E a chegada do Red Bull. Adzig pra marcar o segundo gol. Vai pra fora. Eles não fazem. Quatro minutos de acréscimo. Tem muito tempo, cara. Dá pra buscar sim, senhor. Vamos que vamos. Aí tem bola. Perebinha pedindo na área. Bola cruzada pra ele. E passou do Paulinho. Passou do Pereba também. Quase que a gente pega essa bola fechando, moleque. Fim de papo. Mais um empate do nosso time. E a situação de agora é a seguinte. Mantivemos aí uma sétima posição que já tínhamos chegado no último jogo. E a situação é dois pontos do G4. O Hertha Berlin tá por ali. Os outros times já estão disparando. Mas agora o foco muda. A chave muda. É a Pocal. Quartas de final contra o Hertha Berlin. É mais um jogo difícil. E no ataque tá o Papu Gomes, argentino e o Pereba. Vai errar a arena. Vai arena. Jogo único. Quartas de final da Pocal. Vamos pra cima do Hertha Berlin. Perebinha. Tá faltando uma grande atuação sua aí nesse primeiro episódio com o time alemão. Vamos correr, hein. Vamos correr que tá de boa por aqui. Marcação tá ali. Pereba ameaça pra lá. Vem pra cá. Vamos lá. Vamos lá, mano. Acha espaço. Vai, cara. Cadê o resto do time? Todo mundo marcado. Perebinha toca. Leva vantagem no lance. Pediu devolução. Dominou. Bateu. Péssimo. Mandou pra fora. Pode tocar. E ele toca. Posição legal. Já chegamos batendo pro gol. O cara chega em cima, mano. Jogar no futebol alemão a marcação é duríssima. Boa abertura. Nossa, mas a devolução que mata. Pereba inicia o jogo. Já passou. Vai. Outra bola errada. Os caras erram muito o passe. Vamos pedir novamente. Chega junto. Ah, véi. Pra que inverteu essa? Pra que inverteu essa? Eu tava do teu lado. Papo Gomes. Tocou pro Pereba. O Pereba devolve. O argentino na cara do goleiro. Bateu em cima. Ele espalma. Blitz do Hertha Berlin. Agora tentaram de todos os jeitos possíveis. Até ter essa última finalização onde o nosso goleiro salva. Vem acelerando. Sai do impedimento. Pediu no momento certo. É tua, Pereba. Linha de fundo é nossa. Vai do jeito que tu gosta. Marcação tá ali. Eu não sei se eu passo pra lá. Eu não sei se eu passo pra cá. Eu não passo de jeito nenhum. Tem sobrando. O Papu deixou, véi. E ele poderia ter dominado. Segundo tempo já rolando. Bola na área pro Perebinha. A marcação não deixa. Vai, Papu. Vai, Papu. Toma essa na cara do goleiro. Devolve-se. Tá marcado. Eu pedi a bola. Eu tava sozinho, Papu. Tem espaço, cara. Tem espaço. Boa abertura do Perebinha. Pediu na área. De cabeça. Tá dentro. Gol do Bayer Leverkusen. Consonou. Ele é o cara. A diretoria, todo mundo vai abraçar. Perebinha dominou. Esperou marcação. Os caras bugaram. Ele abre boa jogada. Cruzamento na medida. Bola na rede. 1 a 0. Pede, pede, pede. Vai ter mais uma, 2. Vai ter mais uma, 2. Perebinha. Linha de fundo disparou. Chegou. Linha de fundo mais ainda. Fecha a tampa do caixão. O baile é lá em casa. A festa é com o Perebinha. É gol do Bayer Leverkusen. 2 a 0 no placar. Sai do impedimento pra disparar, mano. Eles meteram os zagueiros todos no ataque. Todo mundo, literalmente. Perebinha. Velocidade máxima. Pega nunca. É a boa partida nossa, cara. Ainda não saiu o gol com a bola rolando. Só aquele de pênalti. Mas, velho, aos poucos a gente vai entrosando com o time. E vamos chegando às semifinais da Pocal. Depois dessa, tamo junto. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.